Atenção O batting Começa aqui E gigolou Ficou lá pra trás Leque de Juro vai pra ponta Dipsy Bullet Coloca no segundo lugar Loga é o terceiro Patas de Fogo Muito ligeiro E também muito leve Já vai brigando E vai dominando Vai pra ponta Patas de Fogo Vai tirando vantagem Para o Leque de Juro Em segundo Dipsy Bullet Em terceiro Enquanto isso Sombra de Lolina Tomou a quarta Em quinto Vai o pré-sal Depois aparece o Logan Último gigolou Já desce Na primeira parte Da curva Patas de Fogo Tem três e quatro Corpos para o Leque de Juro Em segundo Dipsy Bullet Em terceiro Pré-sal Em quarto Em quinto Sombra de Lolina Em sexto Corre o Logan Seis primeiros Muito longe Em último gigolou Já desce Na primeira parte Da curva Patas de Fogo Tem dois e três Para o Leque de Juro Em segundo Três Para Dipsy Bullet Dois Para a pré-sal Enquanto isso Logan vai brigando Com Sombra de Lolina Que mantém A quinta colocação Logan vai em sexto Último longe Gigolou Já contornam A última curva E já entram Pela reta final E Patas de Fogo Por dentro Manda na carreira Leque de Juro Vai se reaproximando dele Enquanto o Dipsy Bullet Vai atrás desse Leque de Juro Carrega sobre Patas de Fogo Enquanto o Dipsy Bullet Vai em terceiro Pelo lado de fora Agora trocando de mão Enquanto o pré-sal Vai em quarto Leque de Juro Dominou a carreira Veio para a ponta Mas o Dipsy Bullet Gato uma quarta De viagem Vai embora Vai para o disco O garoto que é favorito Na ponta está O Dipsy Bullet Leque de Juro Segundo E nessa ordem Cruza na faixa final Terceiro pré-sal Em quarto Gigolou Correndo muito no final Esse cavalo está Se encaixando Com o Dipsy Bullet E na ponta está Com o Dipsy Bullet Com o Dipsy Bullet